Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nesta videoaula eu vou estar mostrando para vocês como resolver o problema do calendário, para deixar ele com o padrão português. Se vocês lembrarem, o nosso calendário, ele está aqui, se você ver aqui, aperta novo, e ele está totalmente no padrão inglês. Se você seguir a filosofia que eu te ensinei, eu ensinei para vocês quando precisava traduzir alguma coisa, eu usava o Locale. O calendário, ele tem aqui um Locale, Locale, PT, Underline, BR. Vamos colocar que é o padrão brasileiro. Eu vou vir aqui, vou dar um refresh, vocês vão perceber que ele não traduziu. A única coisa que o Locale faz, ele troca a ordem do dia, do mês, do ano, se for necessário. Para isso, eu vou ter que melhorar o Locale do Prime Faces. Para isso, existe um tutorial oficial do próprio Prime, aonde esse endereço aqui, depois eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo. Nessa descrição do vídeo, ele fala para você, ele dá todas as personalizações possíveis para a gente estar usando no dia a dia. Então, aqui, se você quiser o calendário em arábico, quiser Brasília, Português, quiser, acho que esse aqui deve ser alemão, não sei, inglês, francês, não, alemão aqui, germão, né, grego, hebraico e por aí, segue. Então, acho que Dutch é holandês, né, depois vocês confirmam aí no Google para verificar. Mas o que nos interessa é esse aqui, ó, Brazilian Portuguese. Ele nos dá um código de como personalizar o calendário. Tá, por que ele não incorporou isso até hoje no Prime? Boa pergunta. Não sei por que ele não incorporou essa tradução, visto que estou baixando um repositório do próprio Prime mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como usar esse código aqui para personalizar o locale e para traduzir o nosso calendário. Então, em vez dele aparecer aqui, por exemplo, October, tem que aparecer Outubro. Em vez de aparecer Sunday, tem que aparecer Domingo, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta e por aí, segue. Tá, vamos começar então. Eu vou parar aqui o Tomcat. Aí, o que eu vou precisar fazer? Aquele código que está lá, ele é um código JavaScript. Então, eu vou ter que personalizar o JavaScript da minha página. Como que eu vou fazer isso? Beleza, mostrando para vocês. Eu vou ter que criar um diretório, aonde nesse diretório eu vou precisar colocar aquele script. O que você vai fazer? Dentro do diretório WebApp, você vai clicar com o botão direito nele, vai escolher a opção New, vai escolher a opção Folder. Você vai chamar essa pasta de resources. Pessoal, é obrigatório que o nome seja esse. Resources no plural. Resources seria recursos. Essa pasta resources, ela é procurada pelo JSF para buscar códigos de JavaScript, imagens e outras coisas. Então, eu vou apertar Finish. Criei a pasta resources. Dentro da pasta resources, eu vou clicar com o botão direito nela, vou dar New, Folder, vou chamar de JS a pasta, que é a abreviatura de JavaScript. Então, Finish. Agora, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou criar um arquivo, aonde eu vou copiar aquele script. Então, eu vou clicar aqui, botão direito, New, aí vou escolher a opção File. Vou chamar de scripts.js e vou pressionar o botão Finish. Beleza, criei o arquivo. Agora, você vai lá naquele site do Prime, copia aquele código inteiro, ctrl-c e cola aqui. Só um detalhe, aqui, ele está usando a sigla PT. Na verdade, PT é o português de Portugal, ele tem um errinho aí. Então, para a gente corrigir isso, coloca PT, underline, BR. Como que ele vai amarrar? Ele vai amarrar, o que eu escrever aqui, ele vai amarrar com esse locale aqui. Então, aqui, eu escrevi PT, underline, BR. Ele amarra pelo mesmo, é o mesmo nome, os dois que estão grifados aí. Então, ele sabe que quando eu chamar locale, ele vai ter que chamar esse comando aqui para mim, que vai traduzir as coisas. Tá, como que eu chamo agora esse script dentro da tela? Vamos lá no xh. Se você rodar ainda, ainda ele não vai traduzir. Ele não vai traduzir, só para mostrar para vocês. Deixa eu rodar aqui. Ele só vai traduzir no momento em que eu falar para o jsf carregar esse arquivo de scripts. Então, se eu vier aqui, novo, ele ainda não está traduzindo. Agora, vamos fazer o jsf carregar esse arquivo. Lá no clientes.xhtml, dentro da tag red, você vai colocar o seguinte comando. Você vai colocar h2.outputscript. A tag.outputscript, ela tem duas propriedades importantes. Libre e name. Essa tag aqui, ela serve para você carregar código javascript. Ah, onde que ele procura? Ele procura dentro do resources. O que é o libre? O libre é o nome da pasta dentro do resources. A pasta, chama-se js. Então, o libre aqui é js. O name é o nome do arquivo. O arquivo chama-se scripts.js. Então, é o nome que eu vou colocar aqui. Scripts.js. Salvei. Agora, eu vou vir aqui, eu vou dar um refresh para vocês verem. Novo. Cliquei. Agora, ele traduziu. Está em português. Outubro, domingo, segunda. Então, ele fez para mim a tradução agora do calendário. Se você quiser personalizar a tradução, é só você editar os textos que estão aqui. Mas, pelo menos, agora fica mais melhor para o usuário. É, fica mais melhor. Ficou estranho, né? Fica melhor para o usuário final. Porque, às vezes, vai que ele não domina inglês. Bem, pessoal, com isso, então, é isso que eu queria mostrar. Não esqueça de dar aquela força aí, curtindo e compartilhando o canal e a videoaula. O cliente, eu vou dar ele por finalizado. Eu não vou mostrar o excluir e não vou mostrar o editar. Vou deixar como desafio para vocês. Então, na próxima aula agora, a gente parte para o usuário. Onde, no usuário, daí, a gente vai finalizar a parte de cadastros intermediários. Aí, vai ficar faltando a parte de relatórios, a tela final e a parte de autenticação. Então, com isso, a gente já está caminhando para o final da nossa aplicação. Bem, pessoal, então, quem quiser depois, é só baixar esse código no GitHub. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. E aí E aí E aí